E aí, tudo bem? Sou o Real Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Nessa aula a gente está falando sobre suporte e resistência, aonde que a gente deve entrar quando a gente encontra esses níveis no gráfico. Olha só, uma das principais dúvidas que a gente tem é, quanto que a gente entra quando a gente encontra um nível de suporte, um nível de resistência no mercado? Será que a gente entra antes do nível? Será que a gente entra acima dele, próximo dele, no comprimento? Onde que a gente entra no meio desse negócio? Eu quero te mostrar como que a gente resolve isso, mas antes eu quero te convidar a fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aí para se inscrever, aproveita e já deixa um joinha aqui no vídeo e vamos aprender mais coisas aqui. Primeira coisa é a seguinte, a gente tem que identificar aonde que está o nosso nível, né? Então, deixa eu fazer um exemplo para vocês no meu tablet. Digamos que aqui a gente tem um nível de resistência, tá? Aqui é a nossa resistência. Uma resistência, em tese, é aonde o mercado encontra uma dificuldade de continuar subindo. Então, o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe. Aí, bate na resistência e aí, aqui, ele começa a cair. Ele tem dificuldade de continuar subindo, tá? Aonde que a gente deve entrar, então, quando a gente encontra essa resistência? Existem algumas formas de a gente poder entrar. Não se apresentar necessariamente na hora que ele rompe. A gente pode estar antes de romper. Funciona assim, primeiro passo, a gente tem que ver se a gente tem espaço para continuar subindo. Então, por exemplo, digamos que eu encontrei, estou vendo aqui uma movimentação do mercado e aqui eu fiz uma entrada. Se eu entro exatamente aqui, aqui eu faço um trade de compra, eu tenho que perceber o seguinte, aonde que eu vou botar meu stop? Nesse caso, meu stop seria colocado aqui embaixo, né? Que seria o stop. Se eu coloquei meu stop aqui embaixo, isso significa que eu vou ter essa proporção aqui, ó, de quatro lojas, de risco, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e dobrar essa proporção e jogar ali pra cima, pra que ali em cima seja o meu alvo. Então, aqui vai ser aonde eu vou estar com o meu lucro pra ganhar. Você percebe que eu teria pido o meu lucro antes, né? De chegar naquela resistência. Então, aqui é um bom trade pra eu poder entrar. O segundo trade pra eu poder entrar é quando o mercado rompe essa resistência e eu tô entrando acima dessa resistência. Então, lá em cima, aí eu vou colocar o meu stop aqui embaixo e eu vou pegar esse mesmo tamanho de stop aqui e vou jogar lá pra cima e lá em cima vai ser onde eu vou colocar o meu lucro, meu alvo pra zerar essa atração. Então, acima dessa resistência é um bom lugar pra eu poder entrar também. Uma outra forma de eu poder entrar aqui nessa resistência é quando o mercado rompe ela, retoma nela e aqui ele demonstra um sinal de compra. Aqui nessa região é uma boa oportunidade de eu comprar também. Eu vou posicionar meu stop logo aqui embaixo e vou jogar o meu alvo lá pra cima nessa atrapuração aqui. Aonde que eu não posso entrar quando eu tiver no nível de resistência. Quando eu tiver em cima dela. Então, por exemplo, vou entrar aqui, vou entrar aqui. Se eu entro aqui, porque eu faço minha pressão de entrada meu stop ele vai ter que vir aqui embaixo, né? Então, aqui é esse meu stop. E aí, olha só, eu pego aqui todo esse meu tamanho aqui do meu stop. Se eu jogo pra cima, eu vou ter que tá ultrapassando essa resistência. Isso quer dizer que pode ocorrer, pode acontecer de uma cada um bater aqui ou atrás eu subir um pouquinho e só ficar um pouquinho positivo. E na hora que eu fico um pouquinho positivo, o meu caminho espenca. E afinal de contas, aqui é uma região de resistência. Então, se eu entro muito perto de bater na resistência, eu não devo fazer essa alteração. Eu só vou entrar se eu tiver longe dela, pra que eu possa ir até ela e ganhar dinheiro ao longo do caminho. Se eu tiver acima dela, pra que eu possa continuar além dela e manter ela como barreirar. Ou se eu tiver uma confirmação logo após eu ver que isso aqui realmente é uma resistência, que acabou virando um suporte. E aí, eu tenho que ter uma confirmação de entrada também. Então, esses são os três lugares que eu recomendo que você faça todas as operações antes caso que você esteja procurando por entrada com base, com resistência, com base no suporte. Aproveitando do mesmo jeito da suporte e da embate. Não entra quando a tua entrada vai ficar muito próxima da linha. Pode ser que ela ande um pouquinho a teu favor, você fique positivo um pouquinho, ou você fica eufólico pelo meu dinheiro. Bate na linha, ela volta e pega a tua história. Tenta contar longe da resistência do suporte. Seja na resistência bem acima dela ou bem abaixo dela, no cano dela. e no suporte bem acima dele ou abaixo dele e nunca nele, tá? Essa é uma boa oportunidade de compra e venda com base em suporte e resistência. Eu espero que eu tenha captado o que eu escutei nessa aula. Se você não entendeu muita coisa, assiste meu vídeo e se inscreve no meu canal do YouTube. Todos os dias eu posto aulas aqui, então se inscreve para você ser ajudado, se eu me proporcionar uma nova aula. E se você curtir essa aula, deixe um joinha também aqui no vídeo. Te vejo na próxima aula. Valeu!